Música Bem-vindos ao Mágico do Prespecial e no programa de hoje eu vou falar sobre Guarani A Terra Sem Mal Lançamento da Comic Sonia, primeiro quadrinho que estou comprando deles E eu estou achando, bem, essa edição é sensacional É do Diego Agribal com Gabriel Hipólite Hipólite, isso São dois argentinos, um de Buenos Aires e outro de Santa Fé Que lançaram essa revista no mercado internacional, no mercado europeu em 2018 É uma história bem interessante que vai mostrar uma das passagens mais sangrentas da nossa história bélica Em outros países, que é o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai No que a gente conhece como Guerra do Paraguai Mas também pode ser conhecido como Guerra da Tríplice Aliança e a Grande Guerra Para os paraguaios que perderam 70% da população Meu conflito se deu entre 1864 e 1870 e ele aconteceu principalmente por causa dessa demarcação de fronteiras e demarcação de território no sentido de poder Quem é mais poderoso e quais são os locais, quais são os meus limites para cada um desses países A Guerra do Paraguai vai começar logo depois da Guerra do Uruguai Um conflito que era um conflito interno, basicamente uma guerra civil Onde o Brasil se interferiu e acabou destituindo o governo vigente em favor de outro governo O governo que era mais voltado para os interesses da coroa brasileira Enquanto o Paraguai entra nessa guerra interna do Uruguai Para tentar proteger o governo que existia porque era do interesse deles Depois desse conflito de certa forma resolvido O Paraguai começa a avançar suas tropas em três frontes principalmente Que vão dar em Corrientes, que é na Argentina Ela vai tentar pegar Montevidéu e vai tomar a Uruguaiana, vai até o Mato Grosso Tem esses três frontes que eles vão avançando Inicialmente o Paraguai teve bastante sucesso no seu avanço bélico Mas assim que a Tríplice Aliança se forma O Paraguai começa a recuar cada vez mais, perdendo a guerra Basicamente em 1865, 1866 ele já teria perdido Mas por causa de conflitos de ego entre os grandes governantes desses países envolvidos A guerra acaba se prolongando por mais alguns anos Como eu disse, matando até 70% da população do Paraguai No Brasil, tanto Brasil quanto Argentina e Uruguai Eles também perdem pessoas do exército Nessa história do Guarani à Terra Sem Mal A gente vê principalmente um recorte da Argentina, do governo argentino Mas fala sobre o Brasil e fala sobre o Uruguai também Mas como as políticas de alistamento eram bastante controversas Existiam exércitos, sim Mas grande parte do exército era formado por pessoas que não queriam se envolver Por exemplo, em Guarani, Terra Sem Mal A gente começa a história em 1868 Na chegada ao porto de Montevidéu Um barco está vindo da Europa Cheio de... são franceses e suíços E quando eles chegam lá, eles chegam na América do Sul Com aquele desejo de começar uma vida nova Eles tinham comprado terrenos nesse novo continente Antes de receber os seus terrenos, eles tinham que participar na guerra Propriamente dita, que não era uma guerra deles Mas que era uma guerra que estava acontecendo nesse período Enfim, essa é apenas uma das formas de alistamento bastante sacanas Bastante filha da puta Além disso, a gente tem um alistamento compulsório de indígenas Várias tribos indígenas de todos os lados da fronteira De todos os lados da guerra Especificamente, a gente vê muito De como os paraguaios, já perdendo a guerra Já quase sem tropa Eles começam a invadir aldeias Pegar não só os homens, mas também as crianças Para participar da guerra E esse vai ser o principal conflito mostrado Na conclusão dessa história Mas isso partia de todos os lados Inclusive, aqui nessa história do Guarani é terra sem mal Não mostra Mas muitos negros, principalmente escravizados da Argentina e do Brasil Foram enviados para serem mortos nessa guerra Então, essa guerra da Tríplice Aliança Essa grande guerra que ocorreu na segunda metade do século XIX Aqui na América do Sul Foi extremamente sangrento Foi extremamente mortal Para muitas etnias Para muitos povoados E extremamente mortal para um país Como eu disse inicialmente O conflito se dá principalmente por causa da demarcação de fronteiras Não só por causa da demarcação de egos e de poderes Mas as fronteiras O Paraguai e todos os outros países Queriam garantir Pelo menos, se não hegemonia Pelo menos a garantia de liberdade de uso Para os rios da Prata Para os rios da Bacia da Prata Para ter acesso ao Oceano Atlântico E ter o seu comércio com a Europa Com a América do Norte Com a África Seja lá para onde for Mas o domínio desses locais O domínio dessas grandes vias de acesso Para o resto do mundo Eram bastante importantes E esse vai ser um dos grandes motivos para essa guerra Então, a gente tem esses dois autores O Diego Agribal, que é o roteirista E o Gabriel Hipólite, que é o desenhista Eles vão fazer um recorte Dessa guerra da Tríplice Aliança Principalmente pegando de 1868 a 1869 Combinando, como eu disse Na Batalha Acosta em 1 Ou, como no Brasil ficou conhecido Batalha de Campo Grande Que ocorre já em meados de 1869 E é justamente uma batalha marcada Por um batalhão de crianças e adolescentes Que foram raptados de suas aldeias Pelo exército Ou pelo que sobrou do exército paraguaio Para enfrentar as tropas brasileiras Argentinas e uruguaias Mas antes de que diga que o Paraguai Foi completamente absurdo Porque foi, não estou falando que não foi Esse alistamento compulsório A gente vê também que o exército brasileiro Que liderava essas batalhas Ele não quis fazer reféns Não quis fazer prisioneiros Ele massacrou todos Todas as crianças que ele encontrou Para não deixar vestígio Para não deixar nenhuma prova Que essas atrocidades tenham acontecido Fotos, documentos que o protagonista Acaba tirando ao longo de sua viagem E são completamente destruídos Para não deixar nenhum vestígio Que essa grande atrocidade Eu não sei outra palavra Para definir esses acontecimentos Bem, a gente vai acompanhar Um fotógrafo francês É o Pierre Duprat Ele vem Ele chega por Montevidéu Mas ele quer ir Para conhecer as tribos guarani Do Paraguai Para tirar fotos antropológicas É uma desculpa extremamente machista Ele quer tirar foto das mulheres nuas Com os feios à mostra Para mostrar para a alta sociedade Vender essas fotos Para a alta sociedade Da França Como se fosse um interesse Interesse antropológico Interesse etnográfico Mas isso mostra Tanto machismo Quanto racismo Machismo por causa das mulheres E o racismo Por causa do exotismo Ele quer trazer o exotismo Da América do Sul Da selvagem América do Sul Para a cosmopolitana Paris, França E outras cidades da Europa Mas com o passar do tempo E das páginas Essa visão Completamente contestável Ela vai Não sendo amenizada Mas o cinismo do personagem Vai sendo corroído Pela guerra Que ele está entrando Que ele está entrando em contato E é muito legal Como o Gabriel Hipólite Traz um traço realista Então ele nos leva Para essa guerra Com uma narrativa Bastante interessante Bastante envolvente Ele consegue Existe uma sinergia muito boa Entre roteiro e arte Mas o grande lance Da arte Que eu vejo É nas cores Uma cor Bastante opaca Sépia Nesse início De história Que vai ganhando cor À medida que as páginas Vão Vão passando Talvez até Uma forma Diferente Do que a gente Possa imaginar Normalmente A gente veria A história Bastante colorida E quando as consequências Da guerra Vão acontecendo A cor Da vida Do protagonista Vai se perdendo Mas nesse caso A cor Ela significa Principalmente Esse cinismo De um personagem De um europeu Que chega Na América do Sul Como se ele fosse superior A qualquer outra pessoa Vai fazer Entrar no meio De um conflito Na verdade Ele não quer participar Do conflito Porque a guerra Não lhe diz respeito E vai levar Para a Europa As peculiaridades E o exotismo Desse local Que ele está visitando Mas À medida que Vai passando E o contato Que ele tem Com a morte E com O lado mal Da humanidade Ele vai ganhando cor Porque mesmo Através da morte Ele consegue ver As pessoas Tentando sobreviver A vida Tentando florescer Nesses locais Completamente inóspitos E perigosos Não por causa Das pessoas Que vivem ali Mas por causa Das pessoas Que estão Se matando No entorno É interessante Também como Esse fotógrafo O Pierre Duprat Ele começa A perceber O papel dele Como Uma pessoa Que pode Retratar Registrar O mal Registrar O pior Que a humanidade Pode Pode trazer Através Dessa Dessa passagem Que ele está Desse passeio Que ele está fazendo Nesse Nesse local Gostei Eu achei muito legal Eu não tinha lido nada ainda A Comic Zone Vem trazendo Embora eu estou acompanhando Tem muitas das coisas Que a Comic Zone Publicou Eu já tinha Em revistas originais Eu até fiz alguns vídeos Mostrando Essas Essas histórias Mas essa é a primeira vez E não me arrependo É muito legal Guarani Ele vai tratar Sobre um conflito Que A gente Bate no peito Quando vai Estudar História Na escola Especificamente Com o grande Duque de Caxias Um dos maiores Heróis Da nossa pátria Mas um dos maiores Assassinos Também Não é à toa Que grande parte Da documentação Da guerra Dessa guerra Do Paraguai Que ocorreu Há 150 anos Ainda está Sobre sigilo Porque é isso Para não manchar A imagem Do grande patrono Do exército Enfim Não estou aqui Para criticar O exército Especificamente Mas Grande parte Da nossa história Foi feita Em cima de corpos De pessoas De sangue Seja do sangue Das pessoas Que viviam aqui Das pessoas Que passaram a viver Por bem Ou por mal Escravizados Ou colonos Aldeões E outras pessoas De outros países Como eu mostrei No Uruguai A guerra do Uruguai Antes Do que viria a ser A guerra do Paraguai Então O Brasil também Tem Tem sua parcela De sangue Na sua história E que muitas vezes A nossa Muita gente Quer esquecer Quer deixar para trás Não, o Brasil foi feito Ele tem Ele é isso Que ele é hoje O melhor E o pior dele Por causa de muito sangue Que foi derramado Enfim Guarani A terra sem mal Descubram Por que A terra sem mal O que significa isso Ela está nessa Ele está Ao longo do texto Ele faz Bastante Ele tem um papel Bastante interessante Eu achei o roteiro Muito legal Ele não se perde Em contextualizações Embora a gente Discorra Sobre o contexto Sobre o que está acontecendo Principalmente Na figura do Pierre Que chega nesse local E não sabe Cai completamente De paraquedas Antes do paraquedas existir O próprio Pierre Também ensina um pouco Quais são As ferramentas Que ele trabalha E como se faz Para tirar as fotos Das pessoas Então é divertida Essa troca E ela nunca entra Ela beira Mas ela nunca Chega a ter Um caráter enciclopédico Ela é sempre Bastante natural Ao roteiro Nunca se perde Nesse No ritmo Gostei Mais uma leitura Muito Muito interessante Violenta Mais Interessante E que vale a pena Ir atrás Essa técnica realista Talvez Não sei se A pintura Foi feita Com giz pastel Ela é bem imersiva Enfim Guarani A terra sem mal Gostei bastante A gente se vê No próximo episódio Vocês já leram Guarani Não leram Ficaram com vontade Ou não Comente aqui Nos comentários Vocês conhecem Essa guerra do Paraguai A guerra da tríplice aliança A grande guerra Comentem também A gente sabe Muito pouco Sobre esse conflito Acho que pouco Se fala Tem poucas produções Mas eu queria ler mais Sobre ela Mais quadrinhos Mais livros Eu acho que É um campo Bastante interessante Para se explorar Enfim Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o opa do próximo Facebook Compartilhem o vídeo Para passar Para mostrar Para mais pessoas Essa revista Me sigam No Instagram No Arroba Presto Galdi Onde falo sobre filmes e séries Me sigam também Tanto no Instagram Quanto no Facebook O Fortaleza Quântica Que é um podcast Que eu faço com Dois amigos meus Três A gente sempre tem Estamos tentando trazer mais convidados E ter um Um grupo rotativo Mas A ideia é sempre discutir um tema Voltado para cinema Quadrinhos Ou séries Enfim É bem legal A ideia É que esses programas Do Fortaleza Quântica Sejam bem atemporais Só para terminar Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Guarani Está na Amazon Acho que é venda exclusiva da Amazon Então só dá para encontrar por lá Comprem pelo meu link Vai ajudar bastante O canal do Presto A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Obrigado.